Aproveitar o momento único que eu estou sozinha aqui na casa para registrar, então, a casa que a gente passou aqui na Disney para mostrar para vocês. Então, aqui é a cozinha, muito fofa, pequena, bem compacta e funcional, funciona bem aberto, que é muito legal. Aqui é a porta de entrada e aqui já é a mesa de pessoal de jantar, muito boa. Muito bonita os cadernos. Muito bem decorada. O TV, a sala, tudo bagunçado, o pessoal. O que é isso aqui? Acho que é um negócio da barreira. Aqui é um dos quartos, da Ju e da Amília. Ah, esse eu acho que é o único que está arrumado, porque o nosso top é rígido. Aqui tem o banheiro. Nossa, a gente não teve tempo de arrumar, foi tudo correndo. Banheirinha básica, tudo tem banheiro aqui. nos Estados Unidos é incrível, é uma coisa assim, fora do normal, tudo bem. Enfim. Tá, ok, aqui cortamos as meninas. Vamos lá para cima. Eu tenho o restante dos quartos, também em cima só quatro. Ah, aqui tem o patizinho, mas não vai aparecer muita coisa igual, então eu não vou nem abrir. Então, eu vou mostrar lá em cima agora. O que é o quarto aqui foi da Tati e da Paula, que a gente conhecia aqui, eu vi muito, eu vi muito boa. muito bonitinho, esse é o master. Porque tem closet, tudo, né? Janela, vamos ver se dá para ver o arroz aqui. Ah, ele tem que dar para ver arroz. Tem pequenas coisas aqui, gente, legal. Aqui tem TV, nosso quarto também tem TV. Todos do quarto tem TV. Muito legal. Banhinho básico e o banheiro master. Pronto, tem que ter tirado aqui, que eu estava se arrumando aqui, tem muita coisa em mim. Aí tem closet, uns bichinhos, banheiros. Muito bonito o banheiro, aqui tudo é bonito. Eu estou muito péssima, muito cansada. Não, não vou ver o banheiro mesmo. Tá, voltando aqui. Deixa eu ligar a luz aqui do quarto. Deixa eu pegar o quarto. Corredor. E este é o nosso quarto, meu e da Jaque. Tranqueira nossa. Bandeirinha do Enthro, não poderia faltar, gente, tem que ter bandeira do Inter, né, gente? Tem bandeira do Brasil também, com certeza. dois dois meninos, quartinho, achei muito bonitinho. Este é o quarto dos meninos, do Luciano e do Vitor. Este não tinha estado ainda, a primeira vez que eu entrei. Deixa eu ligar a luz. Vou deixar o quarto aqui. Bonitinho. E esse é o banheiro, só tem três banheiros na casa. O banheiro mais grande, mais espaçoso. E aí, eu só tenho ducha. Só tenho ducha. Só não tenho banheiro. Mas é muito prático, muito legal, eu achei muito bonito, muito melhor do que eu achei que seria. um show de bola, então, cara, tudo que a gente pode aproveitar. Então é isso, gente. Só para mostrar a casa, o lugar onde a gente ficou. Onde eu passei os dias, que eu voltei a ser criança, isso é muito bom, isso é muito bom mesmo, adorei. Estou com saudade de todo mundo, quero dar um beijão para todo mundo. Ai, hoje é um dia feliz ano novo, tudo de bom, 2011, esse é o melhor ano de nossa vida, com certeza. 2010, foi isso que é nomear, não é nada, 2011, começou muito bem, e eu tenho certeza que vai ser fantástico, um ano inesquecível para mim. Então, tá gente, amo vocês, desculpa por não ter conseguido responder, não ligar, nem falar de nada, mas realmente foi meio louco, eu não tinha tempo para nada na internet aqui, só eu e a Jac, a gente não conseguiu conectar a internet, nosso Facebook, a gente não sabe porquê, mas enfim, que assim que eu puder, eu vou dar notícias, eu vou dar, vou postar milhares de vídeos, porque eu fiz muitos vídeos, mas vai ser legal, se tiver eu faço tudo, converso com todo mundo, amo vocês, beijinho, tchau, tchau.